No espaço de aproximadamente 5 mil metros quadrados, estão expostos estandes de vários segmentos e também a praça de alimentação. Cinco food trucks da Grande Vitória estão estacionados na Agroespo Norte. Os visitantes podem encontrar diferentes tipos de comidas sobre rodas, de salada a churrasco. A Maria Tereza e o Márcio são casados e comandam este food truck. Eles viajam por todo o Espírito Santo, levando suas iguarias. Uma parceria que deu certo e que já dura um ano. Cada lugar que você chega é uma dificuldade, né? Aqui na Agroespo Norte a gente teve um respaldo muito grande da organização. Ficamos, acho que eu posso falar por mim e pelos meus amigos, ficou todo mundo muito contente porque fomos muito bem recebidos, mas nem sempre é assim. Estar na estrada é dificultoso, né? Porque você tem as adversidades de chuva, do tempo, então não é nada fácil. Mas é uma tarefa que a gente está gostando muito de cumprir por conta de poder conhecer lugares novos e mostrar o nosso trabalho em vários lugares diferentes. O empreendimento itinerante já faz sucesso aqui no estado. Muita gente vem aderindo à moda do food truck devido à praticidade. Márcio, como empresário, enxergou a boa oportunidade de negócio. Vendo a oportunidade de não ter um ponto fixo, né? E também não depender das pessoas que não conheciam, a gente ainda não tinha um know-how no mercado para aparecer. Então a gente preferiu ir para a rua para que as pessoas pudessem conhecer o nosso trabalho. E quando a gente começou a conhecer sobre o food truck, a gente teve a ideia de montar um food truck de churrasco. Quem quiser conhecer e experimentar as comidas sobre rodas, é só ir até a Agro Expo Norte, que acontece até o próximo sábado.